Então, o grande pensador francês, Henri Bergson, que era um pensador do século 20, grande pensador, eu tenho admiração enorme por ele, ele dizia que uma das bandeiras de criar o cômico, uma das maneiras de criar o cômico é você tomar, no sentido físico, alguma coisa que é dita do ponto de vista moral, espiritual. Então, eu estou dizendo isso para explicar, quando a moça, ela disse que ia dizer alguma coisa que não, a primeira coisa que ela disse, ela disse, você nasceu no mês de junho, não foi? Eu disse, foi. Ela disse, em que dia? Eu disse, 16. Ela disse, signo de gêmeos. Você sabe que todo mundo que nasce no signo de gêmeos tem duas caras? Ela me acusou de falsidade. É para que moça me educada. Aí eu disse, e você acha que se eu tivesse duas caras, eu usava essa? Está vendo? Está dizendo, eu fiz exatamente isso que Bergson dizia, não é? Eu fingi que estava tomando, no sentido físico, alguma coisa que era dita no sentido moral. Ela estava me acusando de ser falsa, disse, você tem duas caras. Aí eu também não senti, se eu tivesse duas, eu não usava essa de jeito.